e salve amantes da natureza salve salve galera estamos aqui na frente da nossa chácara ó o Itoco tá ali que é a nossa chácara nós estamos lá no mercado galera e hoje eu quero mostrar para vocês o caminho aqui nós estamos aqui na rua Mirasol pediram para gente fazer um vídeo mandando nas ruas e mostrando então eu vou fazer esse vídeo para vocês beleza então curta aí uma musiquinha e nós vamos andando aí nas ruas para você ver beleza E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto